Olá! Pra você que está conectado no site do Vila Nova, está no ar o programa Quiz. De um lado, Michel Pedro. Do outro, Frederico Policarpo. Eles foram sócios selecionados para, a partir de agora, testarem seus conhecimentos a respeito do Vila Nova. E a sorte será lançada no Faroímpa. A primeira pergunta será discursiva e vale 20 pontos. Será feita para o Michel. Vamos lá? Qual é a marca de artigos esportivos que patrocinam os uniformes do Vila Nova? Pênalti. Certa resposta. A pênalti é parceira do Vila Nova desde 2008. Agora a pergunta discursiva vai para Frederico. Nas partidas do Vila Nova no Serra Dourada, um grupo de meninas entram em campo e sorteiam prêmios para os torcedores. Como são chamadas essas líderes de torcida do programa Sócio Tigrão? As tigretes. E a pergunta de múltipla escolha vale 10 pontos. A primeira vitória do Vila Nova neste Brasileirão foi contra o São Caetano, pelo placar de 1 a 0. Pergunta. Em qual rodada aconteceu esse jogo? Opção A. Primeira rodada. Opção B. Segunda rodada. Opção C. Terceira rodada. Opção D. Quarta rodada. Terceira rodada. Certa resposta. O último título do Vila Nova no Campeonato Goiano aconteceu em 2005. Contra quem o Colorado disputou o troféu? Opção A. Atlético. Opção B. Crack. Opção C. Goiás. Ou opção D. Anápolis. Opção C. Goiás. Certa resposta. O Vila Nova venceu o seu arquirival e sagrou-se campeão goiano. Como se chama o jogador que mais conquistou títulos com a camisa colorada? Guilherme Alenda. Certa resposta. Ainda sobre o título do Campeonato Goiano 2005, quem era o presidente do Vila Nova na época? Barros. Errada resposta. Era o presidente Leonardo Rizzo. E com o erro do Frederico, metade da pontuação equivalente à pergunta foi passada para o Michel. Agora a pontuação está 60 a 30. A segunda pergunta de múltipla escolha para o Michel é. Qual é o ano de fundação do Vila Nova Futebol Clube? Opção A. 1933. 1943, 1943, 1953 ou 1963? Opção B. 1943. Certa resposta. O Vila Nova tem 66 anos de idade. Francisco Ferraz de Lima fundou o nosso Glorioso em 1943. Frederico, quem foi o autor do primeiro gol do Vila Nova nesse Brasileirão? Opção A. William. B. Vanderlei. C. Washington. D. Edson Borges. Eu vou pular essa. Michel tem o direito de tentar respondê-la. Vai arriscar? Não, eu vou pular também. Bom, como ninguém soube responder, eu vou contar para vocês que devem estar curiosos. Foi na terceira rodada. Vila Nova 1, São Caetano 0. Gol de Vanderlei. Vila Nova 1, São Caetano 0. Vou pular também. Nós vamos ver!